Três veículos da EMTU movidos a hidrogênio estão em circulação na cidade universitária proporcionando tecnologia limpa e sem emissão de poluentes. O projeto é uma parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizado pelo Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa da USP, com a participação de empresas privadas do segmento. Agora você pode verificar a inspeção dos ônibus gerenciados pela EMTU por meio de QR Code. A tecnologia está presente em 100% da frota e traz mais transparência às atividades de inspeção. O código pode ser encontrado na porta do veículo ou na lateral direita e você pode acompanhar com facilidade a situação dos ônibus. Quem utiliza as linhas da região metropolitana de São Paulo já pode pagar a tarifa com cartões de crédito e débito por aproximação. Além dessa tecnologia, celulares e relógios e smartwatch também podem ser utilizados. Acompanhe nossas páginas e confira em tempo real todas as inovações que acontecem aqui na EMTU. Legenda por Sônia Ruberti